Oh, 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 de XRE, tu para pra ver, se te reconhecer, só pra entender Sou de um menino que andava apenas com alto, até ontem não tinha outro estampurado E agora é patrão, tá nas condições de motocarrão Quem disse que não, agora chora e implora pra importar do ar De novo, de novo, dando todo o itinerário E agora é patrão, tá nas condições de motocarrão Quem disse que não, agora chora e implora pra importar do ar De novo, de novo, dando todo o itinerário Oh, 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 de XRE, tu para pra ver Oh, 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 de XRE, tu para pra ver, se te reconhecer, só pra entender Sou de um menino que andava apenas com alto, até ontem não tinha outro estampurado Oh, 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 e agora é patrão, tá nas condições de motocarrão Quem disse que não, agora chora e implora pra importar do ar De novo, de novo, dando todo o itinerário Oh, 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 e agora é patrão, tá nas condições de motocarrão Quem disse que não, agora chora e implora pra importar do ar De novo, de novo, dando todo o itinerário Oh, 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 de XRE, tu para pra ver